Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 www.opusdei.pt Acesse o nosso site 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 www.opusdei.pt Ela é uma pessoa, é uma sensitiva, que tem comunicação com o mundo lá de si, mas se Deus quiser, a gente vai pra lá também, né? É o que a gente espera, que ninguém quer lá pra baixo, né não? Então tá, aqui pra vocês, Narjara Tureta, no Turetano, com a Márcia Fernandes. Beijo, pessoal!